Forgone, um jogo que eu nunca tinha ouvido falar, ele foi apresentado muito timidamente em um evento e recentemente a Epic me ofereceu aí pra poder testar o jogo e eu fui meio que surpreendido inicialmente por ele. Eu não tinha ouvido falar, não sabia mais ou menos do que se tratava, porém eu vi que era um Metroidvania e um jogo com uma pegada um pouco diferente do que os Metroidvania que estamos acostumados. Hoje vamos falar um pouquinho aqui da minha experiência de ter jogado o Early X desse jogo, como ele me deixou surpreso nos momentos iniciais e depois dessa surpresa foi decaindo até se tornar levemente numa decepção. E eu vou falar aqui o porquê disso e o porquê que eu acho que ele tem o potencial de ser um Metroidvania maravilhoso e incrível se esses problemas forem corrigidos. Então antes de começar o vídeo, você já sabe, dê seu like e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda e vamos falar aqui dessa versão de Early X do Foregone que eu testei. Bem, eu preciso lembrar que tudo isso que eu tô falando é uma versão de Early X do jogo. O jogo está em Early X, tá previsto pra sair esse ano, talvez 2021, mas que o jogo ainda não tá completo. Essa versão que eu joguei, inclusive, tá disponível lá na Epic Games se você quiser comprar pra dar um suporte pro jogo. Não esqueça, se quiser usar a nossa tag de criador, essa daí que tá aí embaixo, que ainda você ajuda aqui o canal. Enfim, esse jogo, aí eu peguei ele pra jogar e ele durou mais ou menos umas 6, 7 horas comigo nesta demonstração. Eu pude enfrentar ali dois chefes, então pode ser um jogo bem comprido ou não, não sei, porque só dois chefes dentro de um período de 7 horas pode dar a entender que é um jogo longo. É um jogo de Metroidvania, então se você já tá acostumado do gênero, você já sabe o que que é. Se você não sabe, é basicamente uma mistura de jogos como Castlevania e Metroid, e assim surgiu esse termo, né? E que jogos que você explora cenário numa forma de plataforma, vai e volta, desbloqueia habilidade pra acessar outros locais ali que não estavam acessíveis antes, e você tem todo esse backtracking de jogo e ir e voltar. Muitos jogos aí populares estão abordando o estilo Metroidvania, como o grandíssimo Hollow Knight, que talvez seja a referência do gênero, Ori the Blind Forest é outro aí. Então são jogos aí desses estilos que estão se tornando bem populares. E ao mesmo tempo que jogos desses estilos se tornam bem populares, eles acabam saturando um pouco. E aí fica ali dos jogos pra conseguir achar uma boa alternativa. E aí surge Forgone, que tem tudo pra ser um Metroidvania diferente do que a gente tá acostumado. Porque além dele ser um Metroidvania, ele tem ali o seu elemento looter, que basicamente é o quê? Você dropar armas e acessórios frequentemente de inimigos, e esses acessórios aí cada vez dando atributos melhores ou não. E tem uma espada do mesmo tipo, só que essas espadas aí tem uma cor cinza, uma cor roxa, uma cor amarela. Identificando a raridade dela e consequentemente dando mais bônus pra você. Esse é o efeito de looter que tem dentro do jogo. E que eu achei que poderia ser muito bom. Eu só queria muito mal aproveitado aqui. Mas calma, mas calma, a gente vai chegar lá. Vamos falar das primeiras impressões ali, quando eu comecei a jogar o jogo. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a pixel art. A pixel art tá bonita, os cenários do jogo estão bem bonitos. Naveguei por alguns cenários com ambientações diferentes. Movimentação dos inimigos tá bonita, principalmente de alguns chefes. Olha isso, mano, bonito. Tá realmente bem bonito essa pixel art. A trilha sonora é legal. E o jogo funciona da seguinte maneira. Você começa ali essa aventura navegando pelo mapa. Você pode enfrentar os inimigos. Os inimigos dropam itens. E logo ali no início do jogo você já é basicamente apresentado a hub inicial, a cidade inicial. Em que você pode fazer algumas coisas. Mais especificamente, duas coisas que você pode fazer. A primeira é usar uma quantidade de itens que caem de alguns inimigos. Que serve pra você aumentar habilidades passivas desse personagem. Como aumentar, por exemplo, a velocidade. Aumentar a vida. Aumentar a resistência e ataque físico. E essa janela aí de habilidades, ela tem outra aba ali que ainda está em preto. Então, são coisas que ainda vão ser implementadas ali. Então, vai ter bastante habilidades ali dentro do personagem. E a outra coisa é poder fazer upgrade e vender os itens. E também pode desmontar os itens. Mas, também não encontrei utilidade ainda pra isso. Você desmonta e nada acontece. Também deve ser uma feature que vai ser adicionada aí mais pra frente. O combate do jogo não é o melhor combate do mundo. Mas, ele é um combate legal. Você pode atacar com a espada, né? Ou atirar. Então, você tem ataque perto e ataque de longe. Além disso, você tem um dash. E o dash é basicamente que te deixa invulnerável. Que você pode passar por dentro de inimigos. E isso faz você esquivar, basicamente, dos ataques do jogo. Você também pode pular. E, como um bom metroidvania, você desbloqueia habilidades aí. Que faz você conseguir alcançar algumas coisas que você não alcançava antes. Além disso, também você pode curar o seu personagem. A cura funciona diferente aqui. É uma barra que enche conforme você ataca os inimigos. E, quando você usa a cura, essa barra vai diminuindo. Até você curar a quantidade que você quiser. E, ainda tem uma habilidade ativa. Que você vai desbloqueando conforme você avança. Que é como se fosse uma magia. Uma delas que eu peguei, por exemplo. É uma que dava uma espécie de explosão. E acertava todos os inimigos que estavam ali na minha tela, por exemplo. E você pode trocar isso aí também lá na cidade principal. Um grande problema pra mim desse combate. E que eu espero que eles mudem isso. É a questão do ataque à distância. Porque o ataque à distância não funciona do jeito que era pra funcionar. Tipo no Valféries, que isso funciona muito bem, por exemplo. É o fato de você poder mirar com a arma. Eu não posso mirar com a arma. O tiro é feito de forma automática. Que o jogo detecta qual inimigo tá perto. E qual inimigo o tiro vai ser direcionado. E, às vezes, você é trollado. Porque você quer atirar no inimigo que tá lá em cima. Você tem que meio que pular e atirar. Pra poder o jogo entrar no range do inimigo. E detectar aquele inimigo que você tá querendo atirar. Mas nem sempre isso funciona. Porque isso torna muito ruim. Seria muito melhor ter uma mira ali. Que eu possa usar conforme eu estou andando no mapa. Dá pra fazer isso mesmo com o mouse. E que eu possa atirar nos inimigos. Isso daí é algo que me deixou bem, assim... Não curti, não. Achei bem ruizinho. O jogo tá difícil. Tem momentos que você morre principalmente nos chefes. Que você vai tentar algumas, várias vezes. E vai falecer até descobrir o padrão certinho. O design dos dois bosses que eu enfrentei são legais. As lutas são interessantes, assim. São lutas com padrões diferentes. Design de chefes totalmente diferente. O jogo tá dublado em inglês. E a voz da protagonista eu achei uma dublagem muito boa. E infelizmente o jogo não tem ainda legendas em PT-BR. E bem, aqui está a minha maior decepção com o jogo. E como ele está em Early X, isso pode mudar. E espero que esse feedback possa chegar aos desenvolvedores de alguma forma. Porque seria muito bom. Porque tem muito potencial esse estilo de jogo. Eu comecei... E quando eu vi que era um jogo looter... Sério, eu peguei o jogo bem às cegas. Eu não sabia muito do que ele se tratava. Quando eu vi que era um jogo metróide venda misturado com looter. Eu falei, cara... Legal isso aqui, velho. Eu não tinha visto isso ainda funcionar direito no metróide venda. E pode ser bem interessante. E eu fiquei bem animado nos... Na primeira hora ali inicial do jogo. Eu fui jogando. Aí eu ficava indo e voltando às vezes pra dropar mais itens, né. Pra eu ir equipando esses itens aí. E aí me senti que eu já estava avançando. Ficando mais forte pra poder progredir nos mapas do jogo. Mas isso meio que não aconteceu do jeito que eu esperava. Acontece que depois de um tempo você começa a ver que o drop dos itens se torna algo extremamente repetitivo. E assim, eu joguei 6, 7 horas desse jogo. E eu já estava ficando meio agoniado, meio enjoado do jogo. Porque ele se tornou repetitivo demais. E sim, eu entendo que jogos looter são repetitivos, tendem a ser repetitivos. Mas eles não são repetitivos no começo. Eles começam a ser repetitivos late game. E aqui não. O que acontece? Aqui você dropa arma. A arma a longa distância. Uma armadura. Anel. E uma espécie de escudinho. Que é chamado de emblema. Acontece que como esse jogo não tem atributos, por exemplo. Força, destreza, essas coisas. Os itens acabaram se tornando muito limitados. Então o que acontece? O emblema, o anel, a armadura, por exemplo. Eles só dão poder e vida para o personagem. E podem dar, dependendo da raridade, alguns atributos passivos. Como vida, resistência física, por exemplo. E esses atributos aí se aleatorializam. Nossa, que palavra difícil. E aí a gente tem também as armas. A arma ela te dá DPS, né? Também dá poder ali. E alguns atributos passivos. O problema disso tudo é que, diferente de um jogo looter. Você geralmente tem mais variedade de atributos. Você tem mais variedade de itens, por exemplo. O que deixa o jogo ali menos enjoativo, né? Porque você vai sempre tentando buscar itens novos. Com atributos novos. Poderes novos. E aqui a variedade é extremamente escassa. O que já me deixou bem enjoado. Principalmente na questão das armas. Armas de longa distância. Pistola, escopeta, arco e flecha. Armas de ataque melee. É uma falquion. Uma espada ali normal. Uma espadinha dupla. Acabou. Não tem variedade. Não tem uma variedade de armas. Para um tipo de jogo looter. Que demanda uma variedade de itens. E cara, para mim. O pior de tudo isso. É que mesmo se fosse uma pouca variedade. Eu não senti progressão do jogo. Eu não tenho sentimento de progressão. Em jogos como looter que você constantemente está dropando aqueles itenzinhos. Que até parece uma setinha verde, né? Indicando que é melhor que o item que você está equipado. Isso acontece frequentemente. Aqui, cara, não. Eu estava, tipo assim. Três horas de jogo. Fiz um setzinho lá. Fiz um upgradezinho no set. Depois, lá para o final do jogo. Os drops simplesmente eram mais fracos. Raramente eram ali mais ou menos equivalente ao set que eu estava. Então, eu não sentia que eu estava ficando mais forte, velho. E eu tinha se passado sete horas de jogo. Então, para mim, esse sentimento de progressão na questão do loot, dos drops, foi o que impactou muito mais ainda do que a variedade de itens. Que se fosse uma sensação de progressão maior com o número de itens limitados, talvez me prendesse mais. E não me deixasse com aquele sentimento de estou ficando enjoado. E juntando isso ainda, é a questão de ser tudo muito simples. Você não tem, por exemplo, slots dentro das armaduras, alguma coisa, para você dar uma diferenciada, montar esses slots? Não. É simplesmente desmontar o item, que eu ainda não sei como vai ser usado isso. Ou fazer o upgrade dos itens que eles podem aumentar ali, né? Aumenta o poder total do item e também podem aumentar o atributo. Você tem 10% de vida que o item te dá. Às vezes, ele aumenta para 11. É uma questão de sorte também. Então, o maior problema do jogo foi esse. Porque, depois de algumas horas, eu já estava enjoado pela falta de variedade. Eu ficava fazendo a mesma coisa, basicamente. Outro problema era esse. O jogo é Metroidvania, mas em nenhum momento que eu estava no jogo, eu olhava e falava Opa, aquele lugar ali eu não consigo ir agora. Provavelmente, só vou conseguir acessar depois que eu conseguir algum poder novo. Não encontrei isso em momento nenhum. Os inimigos, a variedade, por enquanto, também não é grande. Você encontra inimigos novos nos dois primeiros mapas. Depois, nos próximos mapas, geralmente os inimigos se repetem e adicionam um ou dois inimigos diferentes. Então, a cada mapa ali, todos os inimigos que você já enfrentou antes vão estar lá, em alguns lugares. E vão adicionar um ou dois inimigos ali que você vai ver ali e vai falar, é novo. Então, mudança de cenário brusca. Não tem mudança de inimigos bruscas. O mapa também, bem joativo, tá? Todos os mapas que você enfrentar, é basicamente explorar, lutando contra inimigos. E, num certo ponto, que você tem que apertar uma switch, um botãozinho, que vai desbloquear portas pra você acessar as partes do mapa ali e avançar. Tirou totalmente o gênero Metroidvania fazendo isso. Você só tem que explorar o mapa pra ver onde você abre as portas pra progredir. O que deixou bem chato. Foi às sete horas isso. Não teve diferença. Então, resumo da obra. Um jogo que tem muito potencial, pode ser muito viciante, mas que não tem senso de progressão. Jogos luta e você se sente progredindo direto. Direto você se vê dropando um item melhor do que aquele que você tá. Ou um item que pode ter um atributo secundário melhor do que aquele que você tá. E aqui não acontecia isso. A maioria dos itens que caíam pra mim eram todos idênticos. Seja no nível de força, ou eram mais fracos, ou mesmo nível. Seja nos atributos ali secundários, que são pouquíssimos. Então, eu não tinha a sensação de, por mais que o item fosse o mesmo ícone ali, de ser um item mais forte. Um item um pouco diferente. Eu não sentia isso em nenhum momento. O que foi me deixando enjoado. Eu não me sentia andando pra frente. Eu só me sentia dropando praticamente os mesmos itens que eu tava dropando no primeiro mapa. No quesito força. Então, eu espero que isso seja mudado. Que essa progressão seja um pouco mais amarrada. Você se sinta ficando um pouco mais forte. E que te obrigue pelo menos a dar uma farmadinha. Se você... Ah, vou fazer o mapa aqui duas vezes. Porque pode cair itens mais raros aqui, talvez, né? Mas não cai, velho. Então, eles tem que melhorar essa progressão na questão de drop dos itens que eu achei bem ruim. E, galera, esse aqui é o vídeo. Vamos ver se o jogo vai melhorar. Quando ele sair a versão final, a gente vai fazer a análise completa dele aqui. Espero que ele tenha melhorado. Mas fiquem de olho aí quem quiser comprar pra ajudar e testar e ver se é isso mesmo. Já sabe, o link tá aqui na descrição. Quem quiser usar meu código de criador. Esse é o vídeo, então, guys. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima. E fui.